E aí, beleza? Tudo bem com vocês? No quase um podcast de hoje, vamos falar sobre o custo humano das coisas e por que você deveria parar de pensar em software livre como software de graça. Diferente de uma empresa que decide dar uma versão de demonstração do seu software ou liberar uma versão usável gratuitamente e outra com mais recursos só que paga, software livre te dá muito mais que tudo isso. Se não for inscrito no canal, para um minuto e se inscreve, ativa as notificações clicando no sininho, assim você vai ficar sabendo sempre que a gente postar conteúdo novo. Grátis. Eu já falei um pouco sobre isso em um outro episódio. Não existe almoço grátis. O link está na descrição. Você realmente acha que uma empresa, uma instituição que visa o lucro, lembra disso, paga desenvolvedores e designers, entre outros, para no fim ter um produto formidável e simplesmente te oferecer de graça. Se uma empresa faz isso, ela tem um objetivo. Seja conquistar parte de um mercado, alavancar um novo produto, aparecer para os clientes e por aí vai. Mas no fim, apesar de grátis, o altruísmo embutido na palavra não existe. Não há filantropia. Há estratégia. Dizem por aí que vivemos na era da informação, do conhecimento, apesar de terra plana, fake news, negação de mudanças climáticas, campanhas antivacinas e coisas piores. Então, quanto mais dependente você for de uma ferramenta que pertença a um grupo, uma empresa, uma instituição que tenha seus valores pautados na obtenção do lucro, não vai dar para dizer que você está seguro, mesmo pagando pela ferramenta. Venezuela versus Adobe, que o digam. Software livre vai além do gratuito. Ele permite democratizar a produção de informação e conhecimento, não só do software em questão, mas de tudo o que foi obtido a partir dele. Isso transcede o software. Estamos com três cursos em andamento, e mais dois estão chegando. E para manter tudo isso, abrimos um financiamento coletivo lá no Apoia-se. Então, eu te peço que olhe a proposta com carinho. E se gostar, se puder, dá uma força para a gente. Você pode fazer isso a partir de R$ 5,00 por mês. Geralmente, quem tem seu primeiro contato com o software livre se pergunta duas coisas. As duas têm uma conotação negativa sobre o movimento. A primeira é, será que é bom? Será que presta? Se fosse bom, não era de graça. A segunda, como é que se ganha dinheiro com isso, se tudo é de graça? Esse pensamento mostra uma coisa importante, que, na minha visão, já está super enraizada na nossa sociedade. O desconfiar de algo bom. A gente já foi tão inundado de promessas falsas, propaganda enganosa, que ao se ter contato com algo genuinamente bom, a gente desconfia. E se você pensar bem, software livre não é tão de graça quanto parece. Existe muito quem se aproveite dele, mas, no geral, você pode pagar, e às vezes paga pelo software de várias maneiras. Um exemplo rápido disso são os relatórios automáticos de erro. Você só tem que decidir se permite o envio ou não. Claro que nem todo software livre tem, mas alguns têm, e isso é muito legal. Porque você só tem que autorizar. Aí, a galera que está desenvolvendo vai ter mais chance de entender o porquê do comportamento inesperado em máquinas semelhantes à sua em configuração de hardware e software. Você está cedendo informação para o aperfeiçoamento do software. Está gerando essa informação. Falar sobre, indicar, discutir problemas e soluções em fóruns e grupos, criar artigos, tutoriais, vídeos sobre um ou mais programas livres é uma forma de pagamento. E eu nem citei questões de desenvolvimento aqui. É claro que, se você puder, apoia também financeiramente. Do outro lado do software livre tem a galera que desenvolve, programadores, designers, testers, tradutores, pessoas responsáveis publicamente pelo software e sua gestão. Essas pessoas trabalham e trabalham muito. E muitas vezes o muito não tem relação com a quantidade de tempo. Tem relação com a contribuição. Mesmo cansado, mesmo podendo fazer outra coisa, mesmo não recebendo nada financeiramente em troca, essas pessoas têm um compromisso. Não só com o produto, o software, ou com você, o usuário, mas com tudo o que esse software representa. Afinal de contas, software por software não faz nada. E é você, o usuário, que pode dar sentido à existência do programa. Defender e promover o movimento de software livre é defender a sua liberdade e a liberdade de outros de produzir, de gerar informação e conhecimento. E isso é muito mais do que software de graça. O assunto dá muito pano para a manga. Eu não toquei na questão das liberdades ou na presunção de alguns usuários que acham que o software precisa deles. Eu só quero chamar a sua atenção para o custo que existe, tanto do lado de quem usa, quanto do lado de quem produz. Beleza? Diz aí para a gente o que você acha, se você concorda ou não, se você discorda, e como você colabora com o movimento de software livre. Eu espero o seu comentário. Até mais, gente!